Música Make Yourself Epic Bom galera, já fiz um jejum um pouco longo agora não é um intermitente, mas um pouquinho longo para poder agora acabar com bastante carboidrato e sal, nada de água para poder encher o físico um pouquinho de sal para volumizar mais o shape e poder chegar um pouquinho maior amanhã Fique ligado no canal NET Música Olá galera que acompanha o Veral NET Bom dia Hoje é sábado dia 15 onde se iniciam as competições categoria Junior Senior depois vem a Master na qual eu vou competir Master única de 50 a 54 anos quase não dormo direito ansiedade apesar de competir há muito tempo sempre tem aquela ansiedade aquele nervosismo então comer, tomar um café primeira refeição arrumar as coisas e ir para o shopping lá Ribeirão Preto e esperar entrar a categoria Fique ligado se Deus quiser e vamos em frente Então galera chegou o momento de ir para a competição já totalmente pintado aí todos lameados de jantana e estamos indo para lá para a competição ainda vai ter muita categoria na frente mas é sempre bom prevenir né chegar bem antes com calma relaxar e esperar o horário da categoria subir Bom galera já aqui no backstage nosso delegado aqui da 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 aceleração paraense e a família de parar ajudando aqui os atletas dando retoque aqui na tinta tá daqui a pouco subir vamos lá tentar ir mais no título eu falei se não for dessa vez a gente tenta no próximo campeonato overall next estamos aqui dando aquela relaxada daqui a pouco sobe a categoria e deitado aqui isso é bastante comum entre nós bodybuilders deitar antes de subir no palco além de relaxar quando sobe né dá aquela vascularizada quando levanta sem contar que eu uso o hot stuff que é um óleo vascularizador que eu gosto muito e além de vascularizar ele aquece a pele já visto que isso aqui é muito frio e nada como o hot stuff pra mim né a gente que é do Pará naquela 40 graus então eu vou usar daqui a pouco o hot stuff pra dar aquela esquentada na pele aquele gado é ozon que... A CIDADE NO BRASIL